Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Aqui Tem pelo SBT Amazonas. E pessoal, eu estou de volta com promoções exclusivas e com certeza com o melhor preço de Manaus. Você gosta de preço baixo? Vem cá, vem cá, vem cá. Você gosta de preço baixo? Quem não gosta de preço baixo, né? Me diz uma coisa, como é que está o seu carro, hein? Como é que está o alinhamento, balanceamento, como é que está aí a cambagem, como é que está aí a suspensão, como é que estão os pneus do seu carro, por exemplo? Ah, meu amigo! Então pronto, já que está tudo meio bagunçado por aí, você precisa trocar. Ou se você já trocou, atenção, viu? Eu vou te dar uma dica excepcional. Nós estamos aqui, ó, nesse mundaréu de coisa, nesse mundaréu de pneu aqui, para falar para você, lógico, de shopping dos pneus multimarcas. São dois endereços aqui em Manaus. Nós estamos aqui nessa super estrutura gigante, gente, aqui no Parque 10. E olha, prepare-se porque a partir de agora você vai acompanhar preço baixo de verdade. Eu disse preço baixo de verdade. Pega a caneta, anota aí e corre para cá. Tem promoção rolando nessa matéria, tem coisa boa, tem desconto para você. E atenção, viu? Prepare-se. Está preparado? Vamos começar então com promoção? Eu gosto de promoção, gente. Eu gosto de promoção. Vem cá, vem cá, Werley. Vem cá, vem cá, vem cá, meu amigo. Vem cá, minha amiga. Atenção, ó. Isso aqui tudo é pneu com o melhor preço de Manaus. E falando em preço baixo, vem cá, Werley, meu amigo. Atenção, carro pequeno, Celta, C3, C2. Esse pneu aqui é top para você, viu? Atenção, anota aí então. Pneu aro 13, 1657013. Roda 13. Anota, pessoal. Esse preço é imbatível. Sem sombra de dúvida, é o melhor preço de Manaus. Roda 13. Anota aí. Preço exclusivo. Pode falar já? Vou falar então. Pessoal, roda 13 a partir de R$119,00 à vista. Só R$119,00 à vista. Gostou? É preço baixo de verdade, né? Com certeza. Preço baixo você encontra aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas. Tem mais. Tem essa aqui, ó. Promoção roda 14. Pneu 1856014. Anota o preço. A partir de R$139,00 à vista. Eu disse R$139,00 à vista. Quer mais? Quer mais? Tem preço baixo no nosso programa. Tem vantagens. Vem cá. Tem esse aqui, ó. Roda 15. R$185,00 à vista. Esse pneuzão aí para a sua picape. Para aquelas picapes mais baixas. Para o seu carro um pouco maior, por exemplo, aí. Santana, Sandero. Pessoal, a partir de... Anota aí, viu? Só R$159,00 à vista. Eu disse R$159,00 à vista. As melhores promoções você encontra aqui com o melhor preço de Manaus. E quando eu falo de preço baixo, eu falo, lógico, de Shopping dos Pneus Multimarcas. Vou dar uma volta. Daqui a pouquinho eu volto com mais promoção. E se prepare, viu? Porque tem desconto e tem promoção exclusiva aqui, no Shopping dos Pneus Multimarcas. Simbora, vamos nessa. Pessoal, aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas, você encontra, além de pneus, um super serviço de alinhamento e balanceamento. E tudo para a sua suspensão com o melhor preço de Manaus. Agora é o seguinte, falando em alinhamento e balanceamento, atenção, viu? Atenção. Nós temos duas lojas. Lá na Praça 14, Cachoeirinha ali, uma pertinho da outra ali. E lógico, aqui no Parque 10, bem em frente ao Shopping Parque 10 Mall, você encontra aqui o Shopping dos Pneus Multimarcas, essa mega estrutura para atender você com todo carinho. Agora, quem gosta de promoção? Levanta o braço. Eu gosto de promoção. Quem não gosta de promoção? É o seguinte, se você chegar aqui na loja e disser o seguinte, pessoal, eu vim alinhar o carro, vim alinhar e balancear. O alinhamento aqui, gente, é R$ 80,00. Se você chegar aqui e disser o seguinte, olha, eu vim alinhar e balancear e eu assisto o programa daquele cara bonitão lá e tal, aquele que fala assim, sabe que eu desfriço? Brincadeira. Eu assisto o programa que tem lá no SBT Amazonas e quero um desconto. Gente, chegou aqui, disse que assiste o nosso programa, o programa do bonitão, lógico, aqui, né? O gostosão das rapaduras e tal. Você leva de presentaço esse desconto especial. De R$ 80,00, sai por apenas R$ 69,00. Eu disse R$ 69,00. Pessoal, é promoção, é preço baixo, tudo isso é Shopping dos Pneus Multimarcas. Agora é o seguinte, ó, eu sei que você gosta de promoção, né? Acabou de chegar um WhatsApp pra mim aqui agora, ok? E olha, eu tenho certeza absoluta que você vai fazer a mesma coisa agora. Vai pegar o telefone celular, como eu tô pegando aqui agora, ok? E vai ligar pra nós, pra esse telefone aqui. Anota o telefone, gente. 3-2-3-6-7-4-7-1. 3-2-3-6-7-4-7-1. Você vai ligar agora, ok? E você vai concorrer às 10 primeiras pessoas que ligarem, concorrem a um super alinhamento e balanceamento. Quer promoção melhor do que essa? Vai cá entre nós, né? Ligando agora, pessoal. Tá aqui o número embaixo, você liga agora às 10 primeiras pessoas que ligarem, ok? Concorrem na hora a um super alinhamento e balanceamento exclusivo aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas, com essa super estrutura e com certeza com os melhores profissionais de Manaus. Shopping dos Pneus Multimarcas, dois endereços servidos pra você, então, lá na Cachoeirinha, com Praça 14 e aqui, lógico, no Parque 10, sempre com super atendimento. Aqui no Aqui Tem, tem Shopping dos Pneus Multimarcas. Gente, nós estamos aqui nessa super academia pra falar pra você sobre a importância de se manter muito bem, de se manter saudável, não só com o corpo, mas mentalmente. E pra falar sobre isso, eu tenho prazerzão de receber aqui ela, Luciana, que é a nossa psicóloga e também, lógico, coach de emagrecimento. Tudo bem, Lu? Como é que você tá? Tudo bem, tudo jóia. Nossa segunda participação no programa já. Foi um sucesso também na primeira participação, parabéns. Obrigada, foi realmente um sucesso. O projeto tá indo, né, está caminhando, estamos com dois grupos acontecendo no momento, né, e essa parceria com a personal faz toda a diferença. Muito bem, agora eu quero que você nos dê três dicas pra mudar aí esse, fazer esse mindset, mudar aí esse modo de pensar. Tá. Então eu vou falar de três erros, né, que são muito comuns nas pessoas que quando começam um processo de emagrecimento. Então o primeiro erro são as dietas. A palavra dieta já traz pra você restrição, é penoso, é chato, vou comer sua salada e não pode ser assim. Tem que ser um processo prazeroso, você tem que comer saudável e ser gostoso, né. A segunda dica, balança, o segundo erro, né, as pessoas às vezes, na grande maioria das vezes, elas acham que ficar se pesando toda hora vai resolver alguma coisa, né. Eu atendo pessoas que se pesam de manhã, de tarde, de noite, como se isso fosse mudar o peso, né. Então pesar causa estresse, causa ansiedade. Terceira dica, agora sim, terceira dica pra você. A pressa. Todo mundo quer emagrecer pra ontem, né. Exato. 20, 30 quilos num mês, mas ninguém engorda 20, 30 quilos num mês, né. É gradativo. Então o processo de emagrecimento também é gradativo. Você tem que olhar pra você mesmo, não fica se comparando com aquele amigo ou amiga que fez aquela dieta, que emagreceu não sei quantos quilos num mês. Olhe pra você, pro seu processo, pra cada conquista que você for conseguindo, né. Não fique pensando só naquele número final, pense nas conquistas, nas pequenas conquistas e a pressa te gera ansiedade. A ansiedade te leva a comer também. São as dicas especiais pra você aqui da nossa Personal Fitness Club. Pessoal, atenção, viu. Telefone de contato, qual é? 9-8-1-3-9-6-6-3-5. Nós estamos aí com mais, é, novos grupos pra acontecer em maio. A gente tá com mais um grupo pra começar. Tá, e a grande, grande, legal disso tudo é que essa parceria com a Personal, quem entrar pro projeto, ganha um mês de academia grátis. Uau, um mês? Um mês. E o acompanhamento da nutricionista Luana, que também é nutricionista aqui da academia. Ou seja, você ganha dois presentes, né. A academia, lógico, e também, com certeza, aí, alguém pra te direcionar, pra te dar um norte em relação à sua alimentação, o que você vai comer, o que é importante, carboidrato de alta, de baixa. Enfim, você vai ter aí um acompanhamento geral de profissionais incríveis. Parabéns. Obrigada. É, são esses três pilares, não tem como. Você tem que trabalhar o seu físico, né, tem que trabalhar a questão alimentar e a mente também. Importantíssimo. Pra você aqui no nosso Aqui Tem, tem Personal Fitness Club. Vou dar uma volta e daqui a pouquinho eu volto com muito mais. Aqui tem. Uau, pessoal, que academia, hein, que volta incrível. Pessoal, Personal Fitness Club aqui no Vieira Alves. Está aqui o telefone de contato, você vai ligar agora, vai marcar a sua avaliação, você vai entrar com certeza com a melhor equipe de Manaus e com super equipamentos em um local privilegiado aqui no Vieira Alves. Personal Fitness Club. Agora, falando em telefone, eu tô com a Lu aqui agora. Tudo bem, Lu? Tudo jóia? Como é que você tá? Perfeito, então. A Lu vai fazer o nosso sorteio e eu, como um bom cavaleiro, não levei o microfone até ela. Atenção, pessoal. Tudo bem, Lu? Como é que você tá? Tudo ótimo. E o só programa é assim mesmo, pessoal. Você que ligou no sábado passado, atenção, viu? 358-403-17. 358-403-17. Você vai ligar de novo agora pra concorrer. Mas, Matheus, eu não liguei. Posso concorrer? Claro que pode. Fique à vontade. 358-403-17. Concorre ao quê, Lu? Um mês de academia totalmente grande. Um mês de academia na melhor academia de Manaus, Personal Fitness Club. E nós temos aqui as 10 primeiras pessoas que ligaram na semana passada, que irão concorrer agora a esse mêsão de academia com sorteio hoje, não é isso? Exatamente. Vamos nós, então? Puxa pra gente aqui, vai. Vamos lá. Tudo isso aqui, pessoal, pra que você possa conhecer sempre a melhor estrutura de Manaus. Quem foi o nosso ganhador ou a ganhadora? Quem? Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, final do telefone, 8018. É isso mesmo? 8018. Carlos Eduardo. Parabéns, Carlos! Você vai ligar agora aqui na academia, ok? Você vai se identificar. Vem aqui na semana, traz documento com foto original, beleza? Documento pra tua identificação. E, lógico, você vai receber aqui esse presentaço especial de um mês de academia aqui na Personal Fitness Club. Pessoal, aqui no Aqui Tem, tem a melhor academia de Manaus. Tem Personal Fitness Club. Personal Fitness Club, aqui no Aqui Tem. Aqui tem promoção, aqui tem preço baixo e aqui tem Personal Fitness Club. Pessoal, intervalo comercial muito rápido. Daqui a pouquinho eu volto com muito mais, muito mais promoções, preço baixo, novidade e os melhores clientes de Manaus. Aguenta aí, não sai daí não, viu? Tchau. 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 Obrigado.